Glória a Deus, que emoção estar aqui! Manaus, maravilha! E tem um banquete esperando a gente aqui, uau! Tu és o criador dessa floresta, de cada árvore, de cada planta, de cada flor. De longe eu já podia ver os céus se unindo à terra, as águas descendo encontrando a terra. E eu pude cantar. Não posso explicar. Nada de vitória, Senhor! Aleluia! 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 Quando a doença vem. Preciso de ti, Jesus! Um, dois, três! Um, dois, três, um Onde está essa igreja que nessa noite vai correr, vai voar e vencer? Nosso louvor é para Ti, Senhor! É isso!